olá galera bom dia fazendo um vídeo aqui e hoje é o amigo da gente landim vai tentar vestir uma sacola nessa capa de enchuí muito próximo aqui as ovelhas e a gente até na hora de colocar a ração acaba batendo a cabeça e por algumas vezes ela já chegaram a ferroar voltar fazendo o vídeo aqui para mostrar pra vocês e se ele vai conseguir se está se preparando aqui vai colocar um banquinho e vamos ver como é que espera um pouquinho a ilani deixa eu posicionar aqui o celular aí pessoal a idéia é ele vai subir essa sacola e vestir e fechar elas está preparando ali tirando os galhos em ali próximo elas estão se assanhando vou posicionar a câmera aqui para vocês verem ajeitar a sacola peraí viu e aí hein e aí perai vou que você dá um pausa no vídeo aqui gente e aí Olha só, ele está se preparando para o momento final. Ladinho, você vai bem devagarzinho com a sacola e veste. Cava macho, olha aí. E agora ele vai comer o mel ali de trás, na sombra.